Esse é o outro que eu escolhi, o outro que eu escolhi tinha melodia E você quer colocar o outro? O outro Esse aí tem melodia, esse aí tem melodia Escuta, Igão Tem melodia esse aqui, ó Ah, então... É Tem, tem pra caralho Agora eu vou mais solto, vou botar um óculos Mas esse beat do Ecológico tem que ficar desvendando ele, né? Senão eu vou ficar... Aham Nossa Tem que ficar desvendando É foda Porque... Aham, aham, yeah Tem que ficar desvendando Tipo, o que é que o Dudu tá pensando? Qual que será o próximo plano? Provavelmente eu já vou tá tramando É na lama seu mano tentando Tipo, Mário, eu vou me esquivar do cano É que nunca vai portar o ano Eu sempre sei, eu vou tá resolvendo Eu tô com o freestyle mais afiado que nunca Acho que eu já não preciso de ajuda Quem tenta contra contra minha barca treme Quem tenta contra os mano voando afunda Quem tenta contra nós por cima se arrepende E quem olhar de longe aprende É que diferentemente do que eu falava Se eu fizer de verdade surpreende É que não tem competição Minha história é mais que flow e ação Ela quer vida de Bonnie e Clyde Acho que com o Dudu vive não Porque minha questão é bem mais acima Tipo, se quiser mulher do... Ah, se quiser você vai ser a mulher do top 1 Me sinto Bill Gates Todos esses manos são fakes Falando de roupas que eles não têm Eu já fiz isso quando era mais novo Por isso eu entendo, eu não julgo ninguém Mas falar de algo que você fez de povo Maior da minha comunidade Se não fosse eu acho que você não saberia Onde eu é se fica de verdade? Provavelmente no Acre É o que cê diria em outro dia Mas até sinto azia rima Me complementar como o feijão mexe com a farinha E se eu mexo a farinha Seu mano se agita Já sabe a fita porque não importa o B Quando eu marco minha voz tá nas mesmas esquinas Desde quando eu colava com peitinho Quando o rolê dos Menor era ser vapor Onde que você tava? Tô no mesmo beco onde a minha voz tocou Se você não toca no mesmo lugar que cê cresceu Quem é você pra falar que tem decisão de algo? Qual é seu ego pra dizer que é Deus? Eu sou um menino que queria algo Mas um menino que não conquistou Hoje eu me sinto até parte de um álbum Não o que eu faço e sim o que eu sou Onde minha voz chega? Qual é daquele mano? Ou o que tá no fone da nega? Que que cê tá planejando? Acho que eu fico milionário Próximo ano Se eu voltar pro beco agora Mano não tá mais desesperado X só quer jogar Switch A sessão tem mais 20 baseado Tudo na minha casa Tipo 4 videogame Onde é que eu teria sonhado? A gente chegou é reflexo De onde que eu tenho chegado E tudo que eu tenho lutado Eu não vi chegar Tipo móveis das minhas mães Eu fui comprar Foi a vista Ela já nem quis parcelar Eu deixei as notas A minha frente voar Tenho coisas no bloco de notas Pra pensar Algumas coisas que eu não quero lançar Mas tem algo que geral que vai gostar Eu que me critico muito Eu nunca ajudo E se eu botar na frente da disputa Eu sou profundo Eu sempre pulo por cima do muro Eu não tenho decisões Eu só voo E se ele tentar contra mim é murro Juro que eu não sou o mesmo de antes É que esses caras são irrelevantes Sempre se mostraram sem iniciantes Eu não quero ser mais o mesmo Eu não quero repetir as mesmas palavras É que de onde eu venho Tem vários nego que me escutam E não muda por nada Meu mano Já não sai do beco O que eu faço Pra ele largar O AK é granada Já que se as mina do bairro Só quer os que tão de AK É carro trovoada Nós tá de carro bicho Vou te mostrar que é isso Mas foi o rap que deu E dinheiro pra nós agora é lixo Provavelmente no pulso do igão Deve ter um cem mil ou mais que isso Você não entende que late É mais assustado É um compromisso Eu sigo a risco E não tô na profissão de risco Eu sou perito Nós foi os primeiro De verdade é a mostrar na quebrada Que era ser rico Nem os traficante que fez isso Sabe qual é? É o meu comício Tipo, se você voltar no início Nós é os profissional dos profissional Eu fui professor do seu professor E o professor do seu professor Aluno Não importa onde eu tô Nunca durmo negro Eu não troco turno Tipo a coruja Eu sei como eu vou Cê é a minha caça Eu tenho a visão Cês são coruja Cabeça grande Pra ver se aguento O peso do cordão Eu tenho mais pensamentos Do que argumentos Ou coisas pra fazer Eu tenho mais gente pra salvar Do que coisa pra comprar Ou coisa com você Eu não tenho discussão Eu não tenho hater na internet Eu tenho uns cuzão Que ainda não perceberam Que provavelmente sem mim Não teriam salvação Então Tipo assim Eu não tenho nada pra provar Pra ninguém Me chamaram pro podpie Eu fiz minha corda Minha mãe provavelmente achou Que eu mandei mó bem Yeah Então quem é que vai falar Que o Dudu Não foi o primeiro pra ninguém Se Você tá medindo Cê é bom Pelo quanto de view Que cê tem Tipo assim No meu pingente Não tem algo grande Eu pareço tipo em Os manos podem falar Que eles tão copiando Outro mano Mas ele copia alguém E provavelmente o Dudu Esse é alguém Se você tá rimando Ou se você inventou Algum flow Novo esse ano Vou ir mais sério agora Monstro De novo Eu vou fazer a última A última Vai se foder irmão De verdade É Agora eu vou pensar Eu desvinculei todas as palavras A mim Porque minha mente saiu do lugar Quando cês me chamaram Pô pode pá Eu falei É minha chance Bora lá Agora é que eu preciso representar É todo mundo Me olhando Eu vou ter que rimar Tenho mais um milhão de coisa Pra falar Eu tenho tanta coisa Que eu nem consigo expressar Precisaria de dez episódio Pra acabar Então tipo assim Eu sou um mano muito sabido Eu vim da favela Tipo cês sabem só disso Mas tem muita coisa Mais além do complemento Tipo qual foi o momento real Que eu fiquei rico Não foi com dezesseis anos Quando eu fiz poesia Tipo eu bati mais de um milhão e cinco dias E esse mano tava em outra correria Mas provavelmente eu não queria A mesma coisa que ele queria Tipo assim Minha mãe ainda tava com fome Mesmo ainda não tinha roupa Provavelmente o zero um da minha vida Agora ia ser zero um da boca Mesmo eu provavelmente tava de toque Ninguém no meu bairro tinha chance pra outra Minha tia ainda tava presa a um bagulho Que elas não queriam Provavelmente com a... Com a sorte E... Eu nunca contei com a morte Se tinha um salário maior que o meu Eu vou buscar provavelmente na folha de corte Tem outro mano que tá fazendo o pacote Eu nunca me importei com quem tava com o dote Acho que eu só quero o meu E... Todo mundo sempre teve a experiência com um malote A minha primeira foi trágico Provavelmente foi o mano no tráfico Que morreu Ele tinha aquele fuzil E a blusa da Sewey no armário Que que a gente queria eu não sei Era a blusa ou a peça do otário Mas em algum momento aquilo dali mudou Minha rota e meu destinatário Foi a função diferente Por que que eu posso ir pra frente Se eu voltar pro remetente Todos meus manos serão bem maiores Tipo do que as minhas correntes Ou do que o peso da mente Eu percebi que não tem concorrente Quando os manos da favela Ainda tão na favela E ninguém saiu de lá pra ir pra frente Tipo quem é o superior Tipo quem é o campeão Tipo quem é o superman Se o 01 desse game tá cheio de grana E não ajudou ninguém Caralho, palmas, palmas Vai se foder Pode pausar o bich aí O cara tá 15 minutos rimando, irmão Que que é isso? Caralho Então Vai, vai Vai Eu não sei rimar Tô aqui no bode pá Tô na frente do Dudu Ele tá aqui pra me ensinar Mas eu rimo muito fraco Eu não sou meio básico Eu não sei mais o que eu tô falando Se é assim que eu tô rimando Eu não sei, Dudu Me ensinar, por favor Eu também tô travadão Deve ser porque eu não fumei um baseadão Agora eu vou ser sincero Essa é a minha reação Aqui eu tive que ficar bem mais tranquilão Tipo, mãe Relaxou Não tem nada aqui na minha mão Senão eu não vou ficar chapadão Nem vou ficar bebe caindo no chão Pode pausar Meu irmão Que isso, irmão Porra, viado Obrigado Tô triste, mano Eu fiquei nervoso, mano Eu fiquei nervoso Fiquei muito nervoso agora Papo reto Fiquei... Agora eu acho que... Todo mundo que me conhece aí, mano Nervoso Mentira O chat tava aqui Você é louco Acharam da hora, mano Caralho Fiquei nervoso que é isso, mano Vocês são o maior ídolo pra mim Assim, tipo de... É aquilo, mano Quando a gente conhece pessoa que é foda E é foda de verdade Tipo assim, mais da hora A gente quer ser mais da hora também Você é monstro, irmão De verdade Irmão, você rimou aqui Quantos minutos? 10 minutos? 15 minutos? Eu rimava uma hora Até fazer um bagulho que eu achasse maneiro Mas se foder Foi muito foda Eu nunca vi isso Muito foda Pra mim foi uma experiência muito foda Me convida, por favor, pra uma sessão de estúdio Vamos, vamos, por favor Vamos muito Vamos marcar uma sessãozada à vivência Vamos muito, muito Chamar o Vino aí, ó Cudiapito Eu amo o Vino Xereca de trombone Cudiapito é muito bom Tchau, tchau Tchau